Fala aí, primos e primas! Tudo bem com vocês no vídeo de hoje e eu vou te falar um pouquinho mais sobre três investimentos que eu separei para iniciantes, para pessoas que estão começando. E eu não vou citar o investimento óbvio, que seria o tesouro direto ou uma renda fixa, alguma coisa assim. Eu vou citar investimentos que não são tão óbvios para quem é iniciante e para você, que às vezes está aqui há muito mais tempo. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já está em vista, mas não custa nada repetir, porque talvez você aprenda coisas novas ao longo desse vídeo. Então fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Vamos lá! Vamos lá, então! Investimentos para iniciantes. Kaique, eu não vou nem perguntar para você, porque o Kaique agora é um investidor avançado, um investidor rico, o cara viaja para todos os países do continente europeu, não é mesmo? É um cara muito rico. Começando esse passo a passo. Então, antes de eu citar os três investimentos para iniciantes, eu queria pedir para você clicar aqui nesse botão de se inscrever no YouTube. Gente, vocês não têm noção de como me ajuda isso daqui. Quando vocês clicam no botão de se inscrever e clicam no botão de curtir, caraca, isso aqui ajuda o canal a crescer e o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então, clica aí que vai me ajudar para caramba, tá bom? Vamos lá! Primeiro investimento para investidores iniciantes. tudo que eu vou dizer aqui, eles são coisas importantes, mas que a ideia é que você não comece investindo por eles se você não tiver um dinheiro já numa renda fixa, um dinheiro que você possa utilizar como reserva de emergência, porque a gente tem muitos imprevistos na nossa vida. Então, você pode passar por momentos de instabilidade na sua vida, você pode ser demitido, você pode ter uma doença com você ou com alguém da sua família, pode acontecer um monte de problema e você precisa ter dinheiro para passar por esses momentos. Então, tenha um dinheiro investido em algum lugar que você pode resgatar a qualquer momento e que, ao mesmo tempo, tenha muita segurança. Passado esse momento, você tem alguns investimentos para iniciantes. O primeiro investimento para iniciantes é o BOVA11. E o que é o BOVA11? Antes de eu entrar nisso, eu preciso deixar bem claro o que é um ETF. Um ETF é um Exchange Traded Fund e isso daqui é basicamente o seguinte. Você tem fundos de investimentos, você pode investir num fundo de investimentos quando você vai na corretora, então você vai lá na Rico e você clica para aplicar um fundo, você pôr o valor que você quer aplicar, você vai clicar no botão, talvez ele cotize só amanhã, liquida em não sei quantos dias, você tem todo um processo. Esse aqui é um fundo aberto, é um fundo que você tem que ir lá e solicitar uma aplicação. E você tem alguns fundos em que você não solicita uma aplicação. Esses fundos são negociados no mercado como se fosse uma ação. Eles são os ETFs, os Exchange Traded Funds. Então, você pode ir lá no seu home broker e aí você geralmente compra uma ação. Você vai comprar lá Itaúsa, Sinqia, Banco Inter, sei lá, o que você quiser comprar. Só que ao invés disso você pode comprar um ETF e quando você compra o ETF, o que de fato você está comprando? Você está comprando um fundo que investe em outras ações. Então, no caso de BOVA11, você compraria um fundo que investe nas ações do Ibovespa, do Índice Ibovespa. Sabe aquela coisa que a gente vê na televisão? O Índice Ibovespa subiu 5%, a nossa Bolsa de Valores caiu 3%? Eles estão falando do Índice Ibovespa e às vezes você não quer ter o trabalho de escolher o ativo, de escolher a ação, de estudar sobre a ação e aí você quer simplesmente se expor à nossa Bolsa de Valores. E quando você quer expor à nossa Bolsa de Valores, você tem que pensar que eles têm várias ações que compõem o Índice Ibovespa. E às vezes você não sabe escolher, não quer escolher e às vezes você não tem dinheiro para você comprar todas essas ações do Índice. E quando você não tem dinheiro ou não quer, você pode comprar o ETF. Então, ontem eu olhei o preço de BOVA11 e ele estava em R$110. Então, você pode ir lá, abrir o seu Home Broker e pegar R$110 e comprar ali uma ação de BOVA11, uma cota do BOVA11. Então, quando você faz isso daqui, você automaticamente está exposto à variação do Índice Ibovespa. Se você for olhar o quanto está o Índice Ibovespa e quanto está o BOVA11, você vai ver que eles oscilam quase que da mesma forma. O Índice Ibovespa subiu 1%, o BOVA11 vai subir 0,99%, alguma coisa assim. Agora, o que você precisa saber? Existe uma taxa de administração embutida aqui, mas a rentabilidade que você vê, ela já está líquida dessa taxa. É uma taxa de 0,3% sobre o BOVA11, tá bom? E aí, tem uma coisa que as pessoas não te contam muito sobre BOVA11. E o que as pessoas não te contam muito? Nos meus tempos de assessor de investimentos, eu fazia alguns cálculos, cálculos envolvendo aluguel de ações. E o BOVA11, você pode usar ele sob uma ótica de emprestar esse ativo. Por quê? Porque quando as pessoas estão com medo do mercado ou elas querem se proteger, elas fazem uma operação chamada de aluguel de ações ou uma venda de ações, as pessoas entram vendidas. Então, se eu tenho uma carteira de ações e eu não quero me desfazer desses ativos, mas eu estou com medo da bolsa, as pessoas podem vender BOVA11. E quando elas vendem, elas precisam alugar de alguém. Quando elas alugam de alguém, elas alugam de quem tem BOVA11. O aluguel, na minha época, ele girava em torno de 2% a 4% ao ano de BOVA11. É um ativo muito requisitado para quem quer fazer uma operação short. Então, se você comprar BOVA11, o que eu recomendo é que você deixe os seus ativos disponíveis para o aluguel, especialmente se você pensar nisso como investimento de longo prazo, tá bom? Então, BOVA11 é a primeira opção que o investidor iniciante pode escolher. E por que eu acredito que isso aqui seja para um investidor iniciante? Porque você não precisa pensar muito, você simplesmente compra BOVA11 e está exposto a quase todas as empresas da nossa Bolsa de Valores. Agora, não significa que o investidor mais maduro ou investidor profissional não possa ter BOVA11 também. Warren Buffett é um grande defensor de fundos passivos ao invés de fundos ativos. E o BOVA11, ele seria caracterizado um fundo passivo, porque ele é passivo em relação à rentabilidade do Ibovespa, ele tende a acompanhar essa rentabilidade. É acessível a todo mundo e você consegue comprar na corretora que você quiser. Essa é a nossa primeira opção de investimento para iniciante. E a segunda, ela é muito semelhante, é o IVVB11. Só que o IVVB11, por mais que ele seja um ETF, o que esse fundo escolhe como ativos para investir? Ele basicamente investe nas ações do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você pode abrir uma conta lá fora, você pode comprar 500 ações ou você pode aqui investir em vários BDRs. Agora, se você não quer passar pelo processo de escolha, você quer se expor ao mercado como um todo, você não quer ficar se preocupando, você só quer acompanhar a rentabilidade do mercado, você pode investir no IVVB11. E qual que é o legal aqui? O legal é que o IVVB11 é super acessível. Qualquer pessoa pode investir. Quando você quer investir em um BDR ou abrir conta lá fora, ou você precisa ser um investidor qualificado, que é um investidor que tem mais de um milhão de reais geralmente, investidor profissional ou investidor que trabalha no mercado financeiro, ou você precisa abrir conta lá fora. E aí, o pessoal acha que é muito simples o operacional e, por mais que seja simples você abrir sua conta, não é tão simples você controlar o seu imposto de renda quando você investe lá fora. Por isso que quem quer se expor ao mercado internacional, você pode comprar IVVB11. É muito simples, é muito acessível e o valor da cota também não é muito alto. Então, fica aqui uma grande sacada para você que quer se expor ao mercado internacional, seja com uma diversificação de investimentos. Então, às vezes você já tem muitas aplicações aqui no Brasil e você fala, mas está tudo no Brasil. E aí você descobre, caramba, mas e se eu morar na Venezuela? Se a gente descobre que o Brasil vira uma Venezuela no futuro, sei lá. Não é que eu acho que isso vai acontecer, mas tudo pode acontecer. Então, dessa forma você diversifica o seu capital. Aí o dólar está subindo muito. Poxa, se você tem IVVB e o dólar sobe, você vai se beneficiar da alta do dólar também. Assim como você vai se prejudicar com a queda do dólar. Mas você diversifica um pouquinho mais o seu capital. Então, faça isso com discernimento, diversificação e para você manter proteção na sua carteira de investimentos. Um asterisco rápido aqui. Na minha metodologia de investimentos, pessoal particular, eu tenho 25% do meu capital investido lá fora. E quando eu digo lá fora, eu digo investimentos que se expõem ao exterior. Então, uma forma que os primos podem utilizar para se expor a 25% do seu capital é comprando IVVB11. Simples assim. Então, eu escolho as ações que eu tenho lá fora, mas se você não quiser escolher, é uma compra para você não precisar olhar mais para esse ativo. E o terceiro investimento para iniciantes é o seguinte. Antes de eu falar, deixa eu explicar um conceito. Quando você vai investir no fundo imobiliário, você tem alguns tipos de fundos imobiliários. Você tem o que a gente chama de fundo imobiliário de tijolo, você tem o que a gente chama de fundo imobiliário de papéis e de ativos, e você tem aquele fundo imobiliário híbrido, que mistura os dois. Só que aí, ao invés de você pegar um fundo que vai escolher os ativos, os tijolos, os papéis e tudo mais, você pode escolher um fundo que escolhe fundos. Ou seja, é o que a gente chama de Fund of Funds. É um fundo que investe em outros fundos que têm as suas características e filosofias de investimentos proprietárias. Então, quando você investe em um Fund of Funds, um fundo de fundos, você não precisa se preocupar exatamente com o ativo final que você está escolhendo, porque você já tem vários gestores fazendo isso por você. Então, uma sugestão é, vocês podem pensar em começar a investir em um BCFF. Eu tenho esse fundo na minha carteira e eu não estou recomendando que vocês façam isso. Aliás, separei aqui outros Fund of Funds, além do BCFF. Você tem o AQL11, o BCIA11, BPFF, o CRFF, CXRI, FOFT... Você tem uma série de Fund of Funds. E quando você investe nisso, o que você precisa saber? Você pode investir com menos de R$100. BCFF, por exemplo, hoje está sendo negociado a mais ou menos R$99. Então, com menos de R$100, você compra uma cota. E vários outros fundos que eu citei, eles também têm preços abaixo de R$100. Então, você pode comprar um fundo desses e aí você tem um pouco mais de tranquilidade. Talvez eles não aproveitem as melhores oportunidades, mas eles são muito diversificados. Então, se tiver algum problema no mercado, eles tendem a sofrer menos, porque eles têm uma série de fundos diferentes. Eles têm uma cacetada de fundos diferentes. Por exemplo, aqui no Funds Explorer, vamos ver o BCFF11. O BCFF11 está sendo negociado R$97,50, olha só. R$97,50, proventos aqui, R$0,57 por cota. Ou seja, dá mais de 0,5% ao mês ilíquido. Ilíquido, tá, primos? Ou seja, você pode comprar um fundo imobiliário que vai te dar rendimento mensal e você pega esse rendimento mensal e você reinveste. Você reinveste para você ver o efeito bola de neve. E por que eu falei sobre o Fund of Funds e eu não falei sobre um fundo de tijolo ou um fundo de papéis? Não é que esses sejam piores, é que aqui exige um pouco mais de você. Você precisa ter um pouco mais de experiência, você precisa entender um pouco mais sobre análise. Agora, no Fund of Funds, por mais que seja, obviamente, primordial você analisar, quanto melhor você analisar, melhor a sua decisão, melhor a sua decisão, mais dinheiro você ganha, aqui você requer um pouco menos do seu conteúdo, do seu conhecimento. Porque esses fundos são tão diversificados que às vezes eles têm vários fundos, cada fundo tem vários prédios, cada prédio tem vários inquilinos, cada inquilino às vezes tem várias lojas lá dentro. Pensa num shopping, você tem uma cacetada de lojistas lá dentro, então eles são muito diversificados. Por isso que eu disse que é um investimento que não requer muita prática ou muito conhecimento prévio. Eu coloquei que é um investimento para iniciantes, mas eu não sou iniciante, eu sou investidor profissional e eu tenho o BCFF também na minha carteira. Por isso que por mais que esses investimentos sejam para iniciantes, eles também se prolongam para investidores profissionais. E aí, no fundo imobiliário, você pode investir hoje em muitos lugares com taxa zero, você não tem taxa de corretagem. Na Rico, por exemplo, que é onde eu invisto o meu dinheiro, você pode investir sem taxa de corretagem para fundo imobiliário. Então, inclusive, vou deixar um link aqui na descrição se você quiser abrir seu cadastro gratuitamente e investir. E se quiser ver como é a plataforma, você pode abrir gratuitamente, ou pode ver o meu quadro Rumo ao Bilhão, que eu vou deixar aqui, que é onde eu invisto o meu patrimônio particular de forma pública e você pode ver porque eu sempre invisto pela Rico. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você tem na sua rodinha de amigos ou na rodinha do seu trabalho pessoas que estão começando a investir? Pessoas que estão começando a pensar nesse tema? Sabe o que você faz? Pega esse vídeo, clica no botão de compartilhar, envia para essas pessoas, envia no grupo de WhatsApp dessas pessoas, manda no WhatsApp direto dessa galera. Eu tenho certeza que eles vão gostar, porque eu estou falando aqui de investimentos acessíveis, investimentos que não requerem muito conhecimento prévio, investimentos que podem te dar um upside legal na rentabilidade dos seus investimentos no longo prazo, se você for um cara constante, se você emprestar no longo prazo, se você for disciplinado e você for uma pessoa coerente e não para de estudar nunca, tá bom? Então, um grande abraço para você no nosso próximo vídeo e tchau!